e fala em galerinha, belezinha, estamos aqui de volta com o power word podem ver que já estou com uma rapidinha um pouco melhor e eu finalizei a nossa casinha, nossa base inicial aqui só que tem um pequeno detalhe, não iremos ficar aqui em outros saves que eu estava jogando eu localizei um lugar muito top para farmar carvão, metal todas as coisas que a gente vai precisar eu dei uma aumentadinha aqui do XP do servidor que estava meio complicado para upar aí eu dei uma melhoradinha, só no XP questão de captura dos bichos, todas as coisas, não mexi em nada então vamos ver, 800, beleza só para passar de nível para a gente conseguir liberar a cela do carinha para voar e já completamos ali também uma das missões maravilha, completamos mais uma aqui, já passamos mais um pouco de nível aí dois níveis, então já fica bem mais fácil aquilo, eu aumentei o XP porque também no nível mais alto a gente leva muito mais tempo para upar então assim, exige muito mais para upar o que a gente vai fazer, a princípio eu vou me preparar para ir para aquele lugar vou fazer a cela que precisa fazer aqui para o nosso bichinho voador que é o que eu já consegui pegar né a águia aqui do inicial e aí a gente vai para lá para essa área que eu estou querendo fazer a base lá né cadê? está aqui, beleza já podemos fazer o escudinho já também a besta, beleza o baúzinho de ferro e esse cercado aqui a gente pode colocar lá eu acho que não vai precisar porque como é um lugar um pouquinho alto eu acho que não vai os bichos não vão conseguir chegar até a gente lá né mas já deixa aí para ter uma garantia né o que eu estou precisando? couro, pano e lingote de ferro então tá aí precisamos aprender o... aprender não né liberar o esquema ali do... chocar os ovos né montei um pouquinho de pano aqui tá aqui tem chave, essas coisas aqui acho que nem pesa tanto né eu já vou pegar e deixar no inventário esse aqui nem tem peso e esse aqui também não pesa muito não então deixa aqui que a gente já deixa separadinho aí vamos encher a barriga do carinha tá, vamos ter que ir atrás então de um pouco de minério de ferro se eu não me engano se eu não me engano ou a pedra é aqui ou é aqui embaixo tem uma pedra de ferro aqui se eu já não coletei ela né tem esse detalhe ah é eu já consigo né colocar mais um pouco de peso para a gente aí a gente liberando aqui a selinha né a gente já consegue voar no mapa e fica mais fácil de ver todas as essas coisas né beleza acabou vamos lá né olha esses caras aqui tem a possibilidade de dropar um negócio que a gente vai precisar muito mas o que você quer dizer já já só jogando ousa tão at e e com e e a gente vai de base, lagada, nervosa aqui foi de base, tá bom, já arranjamos até uns corinhos aqui que precisava para fazer as coisas ah não, veio fibra, que bom vamos comer alguma coisinha que ai já ajuda a começar a recuperar a vida ah cadê, o de fogo eu deixei na base não, ele está no inventário mesmo, deixa ele aqui que ai ele ajuda a gente a fazer as coisas isso ai filhão, vai tacando fogo ai, que a gente vai fazer o seguinte, deixa eu ver o que ainda está faltando, 15 lingotes de ferro, que já vai ser feito 11 coros e 8 panos o pano acho que a gente vai conseguir fazer aqui sim se eu liberar espaço no inventário é bom ai beleza, vamos lá então paninho vou precisar de mais um ainda, vou ter que pegar mais umas ovelhas vamos pegar as ovelhas então, rapidinho ah é, não tenho bola, não adianta ir lá pegar se eu não tenho bola e ai, cadê os gatinhos para vir me ajudar aqui, estão fazendo o que? dá para fazer umas 20 bolinha para começar, para começar, colocar um ranguito para fazer ah sim, eu teria aqui atrás do couro né, deixa eu terminar de fazer essa comida aqui, a gente vai atrás de... como é que é o nome? pô caramba, esqueci o nome, de pigakuro não, não é filho, a bola fica comigo, é esse aqui que eu quero jogar ali dentro vai pinguim, vou te ajudar aqui, vai beleza, finalizado, pelo menos 20 bolinha, já dá para fazer alguma coisa ah, o arco, acho que esse daqui que eu estou usando, não é o de 3 disparos ainda né não, vamos fazer esse aqui então, já vai pinguim, me ajuda aí, vai me ajuda aí, que o negócio está demorado ah, você vai embora, certo, sério, sério, sério o outro está fazendo ali ainda vamos fazer o seguinte, eu vou colocar outra coisa para ele já ir fazendo aqui ó aí ó, que aí a hora que ele acaba os lingotes de ferro, ele começa a fazer... como é que é o nome? o ranguito para nós né ó, meu filho, dá para você ficar fixo aqui e me ajudar, para acabar logo isso aqui? ou está difícil? que demora se tivesse alguém para ajudar, apesar até tenho né, quer ver ó, dá para agir ó, tira esse, põe esse aqui só para a gente terminar o arco rápido pronto, aí já fica mais de boa pronto, arco de 3 disparos feito, esse aqui a gente pode tascar fora e o resto das coisas está certinho ele chegou a fazer tudo acho que não né ah, está faltando só dois, beleza então tá, a gente vai precisar pegar algumas ovelhas e... esses cara aqui dá couro ou é só um negócio lá né? vamos dar uma olhada ele aqui, é fibra que ele dá fibra é aquele livrinho ele podia ter dropado livrinho né? então por que que os bichos de noite estão aqui ainda? boa, eu estava sem o negócio nossa, ele é... está muito bruto esse... esse carinha de fogo meu ah vai lasca a paulada neles a ovelhinha ah, sério que você está com fome agora no meio da treta? ele também baixou bastante a vida dele né? ó, dedicado aí sim, ele é bom para trabalhar isso aí vamos ver vamos ver que a gente já pegou aqui um monte de porcaria que não vamos usar como a gente vai mudar de base e vai mudar de lugar o que a gente vai precisar agora para agora é couro é... a lã né? vamos ver que bicho que dá couro vamos dar uma olhadinha aqui esse aqui não, não, não aparece tá, esse aqui dá lã esse aqui dá outro esqueminha ali fluido ah, tinha que ser esse né? esse aqui é o mais dificinho para a gente matar ainda por enquanto por que você está pulando? não só pra como você se colocar um...